Cálcio e crescimento dos corais calcários no aquário marinho O que diz a ciência? Você já percebeu que os corais calcários, como os SPS, exigem cuidados especiais para prosperar no aquário marinho? Um dos principais fatores que afeta seu crescimento é o cálcio, um elemento crucial para a formação dos esqueletos calcários desses corais. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso e como garantir que o nível de cálcio esteja sempre adequado no seu REF? Fica com a gente até o final e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no RIF Marinho. O cálcio é fundamental para os corais calcários, pois é o principal componente do esqueleto de carbonato de cálcio, que fornece estrutura e suporte para o crescimento dos corais. Esse mineral é absorvido diretamente pela água do aquário e utilizado pelas colônias de corais durante o processo de calcificação. Sem uma quantidade suficiente de cálcio na água, o crescimento dos corais fica comprometido, podendo até levar ao enfraquecimento de sua estrutura esquelética. A quantidade ideal de cálcio no aquário marinho geralmente gira em torno de 400 a 450 miligramas por litro. É importante monitorar constantemente esse nível, pois os corais calcários consomem cálcio de maneira contínua e qualquer queda nos níveis pode impactar o crescimento e a saúde do coral. A medição regular é uma das principais recomendações para quem deseja um rife saudável e bem-sucedido. Além disso, o cálcio não age sozinho. Sua absorção depende também de outros fatores, como a alcalinidade e o magnésio. A alcalinidade, por exemplo, ajuda a manter a estabilidade do pH e evita que ele flutue drasticamente, o que poderia interferir na eficiência do processo de calcificação. O magnésio, por sua vez, facilita a troca iônica entre o cálcio e o carbonato de cálcio, permitindo que os corais construam seus esqueletos com maior eficiência. Uma forma comum de manter os níveis de cálcio no aquário marinho é por meio do uso de suplementos líquidos ou de reposição via reatores de cálcio. Esses métodos ajudam a manter a quantidade necessária de cálcio disponível na água, garantindo que os corais possam continuar seu processo de crescimento. No entanto, é importante lembrar que um controle rigoroso é necessário, já que um excesso de cálcio pode afetar negativamente o equilíbrio químico da água e prejudicar a fauna e flora do REF. E aí, aquarista? Você já tem algum método preferido para manter o cálcio no seu aquário marinho? Conta pra gente nos comentários! E aproveita para baixar nosso e-book gratuito sobre aquarismo marinho na Kindle. O link está na descrição. Não perca o próximo vídeo aqui no Reef Marinho.